E aí rapaziada, firmeza, tamo junto na área mais uma vez, Capitão Caverna, trazendo mais um vídeo muito top, muito bacana, nesta quinta-feira, dia 22 de julho de 2021. Galera, agora há pouco eu tinha subido um vídeo solo, né, de estar duplicando com placas limpas, mas infelizmente, galera, o Glitch já tinha sido pateado, eu que não tinha desligado o meu console, por isso que deu essa zica aí. Mas logo em seguida já surgiu um novo método da gente estar duplicando com placas limpas, galera, exatamente, massivo e muito top de se fazer, tá? Presta atenção, estou numa sessão de convite juntamente com um amigo, tá? No vídeo anterior que eu tinha subido, que eu removi, eu disse que dava pra fazer com um amigo na sessão de convite. Este, porém, está funcionando. Só o solo lá na sessão pública é que já era, tá? A Rockstar passou o pente nesse Glitch aí. Então, vamos precisar da ajuda de um amigo, tá? E vamos precisar de ter a nossa oficina de tunagem. Eu e o amigo. O amigo também vai necessitar de ter uma oficina de tunagem, tá? Se possível, a mesma, tá, galera? Se não for, testem aí, porque eu fiz dessa maneira aqui, ok? Qual é o papel do amigo, galera, pra estar fazendo isso aqui? O amigo, única coisa que ele vai fazer, galera, é entrar dentro da oficina dele e ficar lá dentro, tá? Dá pra vocês irem se revezando, cara, porque é massivo, com placas limpas. Vocês viram que o amigo já entrou lá na oficina dele. E agora, pra dar continuidade ao Glitch, eu preciso ter o Isse Futuraço, é o carro que eu quero duplicar. Eu sugiro o Isse, porque mesmo sendo a cópia, o valor dele vai ficar igualzinho ao original, tá bom? O que a gente tem que fazer? Presta atenção que eu já chamei o meu centro de operações móvel. Eu vou armazenar este Isse dentro do Com, tá, galera? E vou deixar ele aqui. Vou sair do centro de operações móvel, ok? E vou entrar dentro da minha oficina de tunagens. Chegando aqui dentro, obviamente, que aqui vamos precisar de ter veículos grátis. Ou seja, RH8 ou Fagio, se você quiser comprar, não importa, não importa, beleza? Mas, precisa ter. Eu tenho dois ELEGs aqui dentro, que eu vou demonstrar a duplicação fazendo com esses dois ELEGs. E a placa desses ELEGs vai passar para o carro duplicado. Olha só o final. 572. Por isso que é placas limpas, galera. Não caia nessa onda de fazer carros com placa suja. Só para conferir. Placa 572. Ok? O que a gente faz agora? Pelo menu de interação ou motoclube, vamos estar devolvendo este veículo para a garagem. E no mesmo menuzinho, propriedades móveis, centro de operações, solicite o veículo que está lá dentro. No meu caso, é o Isse Futuraço, que a gente acabou de armazená-lo lá dentro. Ok? Simples. Fácil. Tá, galera? Só precisa mesmo aí da ajuda de um amigo. Então, vale a pena, porque vocês podem ir se revezando. Tá bom? Olha só a minha placa, que é uma personalizada, mas não precisa. Quando eu chego para entrar aqui, galera, eu vou entrar na oficina de tunagem do amigo, cara. Olha só. O Glitch Solo era a mesma coisa. Porém, quando a gente entrava aqui dentro, tá, galera? Quando a gente entra agora aqui dentro da oficina do amigo, a gente já fica bugado, tá, galera? Não aparece setinha da direita, nada. Por isso que o Glitch tomou o Hot Fix, o Solo. Mas este está funcionando. Olha só. Entrei na garagem do amigo, tá? A gente não vai fazer mudança nenhuma, galera. Exatamente. Basta clicar bolinha ou B para estar saindo da oficina. E assim que a gente sair lá fora... É, galera, é, insanamente, muito top. Vai pegar a placa do Elege RH8. E, bam, 572. Duplicando com placas limpas. Para salvar, é simples. Volta para o centro de operações móvel, tá? Veja que deu a garagem cheia, né, do centro de operações móvel, tá bom? Então, entrou aqui, a bolinha carregou no canto inferior direito, é porque o veículo está salvo. Agora, vamos para a segunda duplicação, que é o mesmo processo, simples e muito fácil. Volto para dentro da oficina de tunagem, a minha, obviamente, tá? E vamos retirar mais um Elege RH8. Olha só, galera. Agora, um já foi duplicado, é o que está dentro do com. Esse aqui, esse Isse Futuraço, é o original que a gente iniciou o glitch. Então, um veículo já foi duplicado. Olha o outro Elege RH8, com o final da placa de 401. Exatamente. Olha o final da placa, galera, só para garantir. 401. Desço do Elege. Devolvo pelo menu de interação ou motoclube. Venho aqui em propriedades móveis e solicite o veículo que está dentro do caminhão. É o nosso Isse Futuraço ou o carro que você quiser duplicar aí, tá bom? Mas eu sugiro sempre o Isse Futuraço, que é um veículo que vai nos dar um valor muito bacana na venda deles aí. Bom, chegou aqui o Isse Futuraço, que a gente tinha duplicado antes. Vamos voltar aqui agora para entrar. É, olha só. 572 é a placa do Isse Futuraço. Vou clicar para entrar na oficina do amigo. O amigo ainda continua lá dentro, galera. É muito top. O amigo não tem trabalho nenhum. Ele só vai ficar lá dentro, tá? É, da oficina dele. Chegando aqui, olha só. O processo é o mesmo, galera. Insano. Faça dinheiro em caixa, galera. Exatamente, tá? Colocar bolinha OB para estar saindo da oficina. Tá, galera? Olha aí. Vamos conferir. Placa 572. Cliquei com bolinha OB para estar saindo da oficina. E assim que a gente chegar aqui fora, vai pegar a placa do Elege RH8. Insano. Duplicando com placas limpas, que é o melhor de tudo. Olha aí. 401 é a placa daquele Elege. Para salvar, mesma coisa. Volte para dentro do centro de operações móvel e está tudo zero a zero. Dinheiro em caixa, galera. Exatamente, vão aproveitando, porque a qualquer momento, como aconteceu com o Glitch Solo, a Rockstar pode tirar isso aí a qualquer momento. Então, aproveite, tá, galera? Enquanto ainda dá tempo de fazer isso aqui, tá bom? Vou voltar aqui dentro só mesmo para mostrar os veículos duplicados. Tá, galera? Simples, rápido e muito fácil. E não se esqueça, duplique e venda de um a dois veículos a cada uma hora e meia, duas horas no período. E não vendam mais de sete veículos no período de 31 horas reais. Ok? Só lembrando, o link do nosso Discord já está aí no primeiro comentário fixado. Venha fazer parte da nossa comunidade e divirta-se a valer. Like no vídeo é a única coisa que eu peço para estar fortalecendo o nosso canal. E a qualquer hora, a qualquer momento, que houver alguma novidade ou não, o canal Capitão Caverna sempre estará trazendo para vocês. Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima, rapaziada. Valeu demais, galera. Tamo junto. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.